Boa tarde, Jesus! Sempre uma alegria ter você aqui, espero que você esteja gostando dessa nova edição, desse novo formato aqui do Boa Tarde, Jesus, que é preparado com muito carinho, carinho espiritual, para juntos caminharmos. Eu não preparo assim pensando, ah, eu quero ajudar, eu quero caminhar com você. No caminho a gente vai se conhecendo, no caminho a gente vai se ajudando, quando um cai o outro levanta e é assim que a gente deve proceder. Somos todos pecadores. Aqui nesse ministério no YouTube, a gente tem a percepção de que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou um professor que ensino, eu sou um aluno do Mestre Jesus e eu compartilho um pouco da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos, para que de alguma maneira eu possa ajudar e também receber a sua ajuda. Quando você ora por mim, quando você intercede por esse ministério, todas as vezes que você compartilha um vídeo como esse ou deixa o seu like, tudo isso faz com que a massa cresça. A gente vai sovando, vai sovando, sovando, até que fique uma massa que cresça. Assim o reino de Deus. Nós somos cidadãos do céu vivendo aqui nessa terra. A gente não é desse mundo não, viu? Tudo aqui passa. Nós não somos desse planeta. Nós somos da eternidade. Nós temos um novo céu e uma nova terra. É para lá que você está indo. Então, se está tudo escuro aí na sua vida, se está difícil caminhar, se você vive momentos bem difíceis, onde você às vezes tem até vergonha de expor, se você passa em solidão a tua dor, saiba que falta muito pouco tempo para tudo isso acabar. Jesus Cristo, aquele que não mente, que não é homem para mentir, ele prometeu voltar a essa terra. Você crê nisso? Ele prometeu voltar. E quando ele voltar a essa terra, todas as dores, todas as lágrimas, toda dor, todo sofrimento terá fim. Então, acredite, eu também tenho minhas lutas, eu também tenho minhas decepções, minhas vergonhas. Eu também carrego em mim a natureza pecaminosa. Eu sou humano exatamente como você. Eu também tenho dias que eu não consigo dormir. Tem dias que eu queria que um buraco se abrisse para eu entrar ali. Eu sou como você. Sabe, o fato de você estar me assistindo, não significa que eu sou uma vírgula melhor que você. Talvez em um outro momento você esteja falando e eu esteja quietinho te ouvindo e aprendendo de você, da tua experiência, da tua comunhão com Deus. Sabe, esses dias eu conversei com uma senhora numa igreja que eu fui. Uma senhora espiritual, muito querida. Não vou falar o nome dela aqui, mas ela disse assim, olha, a minha filha ficou sumida por três anos. E eu orando a Deus, orando, orando, ela dizia assim, olha, eu orava para Deus assim, eu não sei onde ela está, mas o Senhor sabe. E ela dizia em sua oração, não permita que eu morra sem que eu veja a minha filha. E Deus fez algo lindo, porque Deus devolveu a filha dela e o genro dela disse assim, olha, sua filha, ela não bebe mais, sua filha não usa mais drogas, sua filha está limpa. Olha que coisa. Deus devolveu a filha dela e agora ela sem beber, sem usar drogas. Essa mulher perseverou em oração no escuro por três anos orando pela filha. Orando, clamando, orando, clamando, orando, clamando. E ela dizia, eu não sei onde ela está, mas o Senhor sabe. Alcance a minha filha, não permita que eu vá à sepultura sem dar um último abraço na minha filha. Olha, gente, isso é vida. Lutas, problemas, angústias, vergonhas, tristezas, vitórias, milagres. A gente está nessa caminhada aqui no Boa Tarde Jesus. Eu estou aqui sempre com, ó, sempre aqui com o remo, né? Por quê? Porque a gente está remando, porque nós estamos indo a águas mais profundas. Existem bênçãos que você tem que cavar muito para alcançá-las. Tem gente que acha que vai alcançar bênçãos profundas em águas rasas. Mas, pastor, como que eu faço para ir para águas mais profundas? Ah, amigo, é simples, mas as pessoas não fazem. Todo mundo sabe, mas as pessoas não executam. É você fazer de Deus o primeiro, o último e o melhor em sua vida. É você abrir mão dos teus planos, você abrir mão dos teus sonhos. Eu tenho dito isso aqui, eu vou repetir para que você entenda. Você não vai fazer planos para a tua vida e pedir que Deus abençoe. Você abre mão dos teus planos, você não planeja nada e você diz assim, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor deseja que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Eu, Ivan, gosto muito de ler filosofia. Eu gosto, né? Gosto de ler os filósofos, gosto do estoicismo, gosto da filosofia clássica. Eu gosto. Até da linha dos pessimistas, eu gosto de ler. Eu tinha vontade de fazer uma faculdade de filosofia. Tenho ainda, até hoje. Agora, o fato de eu querer fazer essa faculdade, não significa que eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu vou consultar ao meu Deus. E eu vou falar assim, Senhor, eu achei uma faculdade que dá o curso de filosofia. É assim, assim, assado. Serão quatro anos, três anos, sei lá, tô chutando aqui. E vai ser de segunda a sexta-feira, na parte da manhã. Isso vai ter uma complexidade, vai ter um impacto no ministério que eu exerço aqui nas redes sociais, porque eu vou estar dedicando a esse estudo. O Senhor quer que eu faça a filosofia? Ou só as minhas leituras assim, tá ok? Eu deixo Deus decidir. É Ele que vai me dizer, Ivan, faça ou não faça. Você se lembra de Davi? Davi, ele falava assim, Senhor, vou guerrear contra os filisteus ou não? Aí Deus diz assim, vá. Senhor, como irei? Ah, você vai pelo lado direito, você vai pelo meio da floresta. E Deus ia dando a estratégia, a forma técnica, mas Davi consultava, o Senhor entregará os amalequitas nas minhas mãos. Sabe, quando você tiver alguma vontade na sua vida, algum plano, antes de executar o plano, porque você não sabe se aquele plano vai ser no futuro uma benção ou uma maldição para você, você fala assim, Senhor, eu tenho a tua benção em fazer isso, o Senhor quer que eu faça isso. E abra mão da tua vontade, porque às vezes Deus confirma a tua vontade e às vezes não. Se Deus te falar não, Ele está te amando, Ele está te cuidando, Ele está te protegendo. Tem gente que ora lá pelo namorado que cortou o relacionamento. Ah, não quero mais namorar você, eu gosto de outra. Aí ela fica lá orando, pedindo, implorando, adeus, Senhor, devolve a Senhor, eu amo, eu amo da minha vida e fica... E na verdade aquilo foi um livramento para a menina, ela não consegue enxergar, mas Senhor, Ele tem os olhos verdes, Ele é querido demais, Ele é bondoso, eu gosto de tudo nele, até daquele tênis velho dele, eu gosto, ah, Senhor, para com isso. você precisa entregar o teu sentimento a Deus, você precisa entregar suas emoções a Deus, porque é Deus quem vai te conduzir, é Deus quem vai te falar com você, é Deus quem vai te... Você entende isso? Consegue perceber que a gente está fazendo um caminho errado? Então, eu não faço a minha vontade, aliás, Jesus Cristo disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, olha a postura de Jesus, Jesus, vou te mostrar, lá no Getsemane, pensa lá no Getsemane, Jesus ali, naquela quinta-feira à noite, no Getsemane, Ele queria morrer? Não, Ele não queria morrer, Ele disse, Senhor, orando a Deus, Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, cálice na Bíblia, tem essa conotação de experiência, Ele não queria passar pelo Calvário, a vontade de Jesus, Senhor, passa de mim esse cálice, só que Jesus orou, todavia não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, a vontade de quem prevaleceu? A de Jesus ou a do Pai? A do Pai, muitas e muitas e muitas vezes, a minha vontade não vai ser igual a de Deus, porque o meu coração é podre, porque a minha natureza é pecaminosa, então a minha vontade não vai estar em harmonia com a vontade de Deus, então eu digo assim, Senhor, essa aqui é a minha vontade, seja feita a Tua e não a minha, isso é negar o eu, isso chama-se santidade, buscar e caminhar a santidade com o Senhor, então eu digo, Senhor, é isso que eu quero, mas seja feito o que o Senhor quer e não o que eu desejo, essa é a postura de um cristão e de uma cristã, é assim que a gente caminha para a eternidade e é só assim você será feliz nessa terra, porque se você seguir a ideia do, né, na minha vida mando eu, eu sou dono do meu nariz, se você seguir os teus planos, você vai se lascar, abra a sua mente, desculpa eu falar essa palavreada assim, mas é para deixar, para te impactar mesmo, você vai se lascar de verde e amarelo, se você seguir o que está no teu coração e eu da mesma forma, porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é muito enganoso, então ele consegue me enganar, ele consegue colocar uma capa de coisa boa para que o meu egoísmo, para que a minha vaidade, para que o meu orgulho cresça, e eu com uma capa de bondade, de piedade, faço uma coisa de autodestruição, por isso não confie nos teus sentimentos apenas, não confie nas tuas emoções apenas, coloque os teus pensamentos, tuas emoções e sentimentos à prova de Deus, só que isso se dá com o joelho no chão, isso se dá em consagração, isso se dá em clamor, isso se dá em oração, entra no teu quarto, porque quando você fechar a porta, dentro de cada quarto fechado, tem um céu aberto, para Deus falar com você, para arrumar a tua vida, agora o que você quer que eu faça? O que mais eu posso falar para você? Se você não buscar o Senhor verdadeiramente, você não vai achá-lo? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, diz de todo o teu coração, você está com fibromialgia, ninguém resolve o teu problema, buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, o teu estilo de vida não cabe no teu orçamento, ou seja, você está ganhando menos do que você precisava, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, diz de todo o coração, você está com depressão, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar, diz de todo o coração, entrega, lembra de Jacó, lembra de Jacó, Jacó a palavra significa, o nome Jacó, enganador, as pessoas chamavam ele de enganador, entendeu? Impostor, esse era Jacó, e ele, buscando a bênção, encontrou com Deus, e ele disse, eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares, olha a postura de Jacó, de alguém que queria a bênção de Deus mais do que qualquer coisa, mais do que reconhecimento de homem, mais do que bênção do pai, porque ele já tinha recebido a bênção do pai, ele enganou o pai, lembra? Que ele enganou o pai, macumunado com a mãe, ele já tinha a bênção da primogênitura, mas não era suficiente, ele precisava da bênção do pai, porque ele sabia que se ele recebesse a bênção de Deus, e se ele fosse ungido por Deus, ele conseguiria ser tudo aquilo, que Deus queria que ele fosse, e ele se tornou pai de uma grande nação, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e Deus deu o nome do povo dele de Israel, ele lutou com Deus, com os homens, e prevaleceu, Jacó, ele era um inconformado com a vida medíocre que ele levava, ele queria, ele sabia que ele queria mais, e que ele precisava mais, mas ele queria mais de Deus, ele não queria a fama dos homens, ele não queria o dinheiro dos homens, ele queria a bênção de Deus, se você buscar a bênção de Deus como Jacó buscou, eu duvido que você não receberá a vitória, você receberá a vitória que você tanto clama, que você tanto precisa, você não está assistindo esse vídeo aqui à toa, você está assistindo esse vídeo aqui porque Deus quer que você assista, para que a sua mente abra, é hora de você clamar a Deus como nunca, o problema é que a pessoa às vezes fica três horas em oração um dia, no outro dia fica uma hora, daí no outro dia dez minutos, daí depois cinco, daí depois acabou, perseverar em oração, o que o Apocalipse diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo, salvo do que? do medo, salvo da miséria, salvo do desemprego, salvo da doença, salvo da depressão, salvo da culpa, salvo da mágoa, você será salvo, salvo do pecado, Deus quer salvar você, Deus quer te dar vida em abundância, Deus quer te dar bênçãos, Deus quer te dar o melhor dessa terra, Deus quer te ver sorrindo novamente, Deus quer te ver feliz, agora você vai fazer o que? Você vai buscar felicidade onde? Em homem? Em sexo? Em masturbação? Você vai buscar o prazer onde? Na comida? Na viagem? Onde você está buscando satisfazer a tua alma e preencher o vazio do teu coração? Onde? Em nome de Jesus, tome a sua decisão hoje e agora, receba Cristo como teu salvador, sabe? Escreva, declare aqui nos comentários, já fez o teu pedido de oração aqui nos comentários? Sim ou não? Já fez? Deixa o seu pedido de oração aqui, deixa o seu testemunho aqui, e você ainda vai colocar aqui assim, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar Jesus, mas buscar de verdade, eu vou buscar Jesus, declare, eu vou buscar Jesus, eu vou, e vá, e vá, porque olha só, eu posso colocar, imagine que você está morrendo de fome, mas morrendo mesmo, assim, você comia até pedra, se pudesse, você está morrendo de fome, e aí eu faço um banquete para você, e aí eu coloco nessa mesa, eu coloco uma lasanha, coloco uma macarronada, um molho pesto, eu coloco para você um frango assado, eu coloco para você, nessa mesa, figos, amoras, blueberries, eu coloco morangos, eu coloco brócolis, eu coloco couve-flor, eu coloco arroz, feijão, lógico que eu não vou pôr coentro, né, mas vou colocar todo esse negócio, assim, um banquete para você, comer assim, à vontade, e está à tua disposição, só que você não come, você está morrendo de fome, você tem a comida, mas você não come e reclama, porque eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, então coma, mas eu estou com fome, eu estou com fome, come de graça, coma, mas eu estou com fome, é que fome, é que fome, está aqui na tua frente, eu tenho a impressão, que na vida espiritual, é a mesma coisa, você está cheio de problema, emocional, você carrega problema, desde a tua infância, tua vida está travada, você não consegue prosperar, você não consegue avançar, as coisas estão todas travadas, aí, eu estou mostrando para você, o caminho de libertação, que é de graça, você assiste, mas você não pratica, eu vou começar a bater, nesse verso bíblico, não pode ser só ouvinte, da palavra de Deus, tem que ser praticante, não sejais apenas ouvintes, da palavra, mas praticantes, você tem que praticar, ora, se eu estou dizendo, para você ler a Bíblia, vá ler a Bíblia, não vá ver dorama, não vá ver novela da Record, vá ler a Bíblia, você acha que alguém vai ser salvo, porque vê novela da Record, veja, não acho ruim, você quer assistir alguma coisa, é melhor assistir isso, do que assistir Harry Potter, mas pelo amor de Deus, tem gente que é evangelizado, e o único contato que tem, com a Bíblia, é com novela da Record, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tem um inferno, para perder, você tem um lar, para santificar, você tem uma vida, para guiar, para a eternidade, agora, eu não sei mais, o que eu faço, porque, não dá para eu desenhar, porque eu não sei, senão eu desenhava, para você, para te explicar melhor, eu oro a Deus, sempre assim, Senhor, me dá clareza, para que as pessoas, de alguma maneira, que eu não seja o problema, que você consiga, que o Espírito Santo, me use, para tocar no teu coração, para você ler a Bíblia, e o Espírito Santo, vai te guiar, eu não quero ser, o teu guia espiritual, eu não quero ser, o teu líder espiritual, porque eu acho, que todos nós, precisamos ser liderados, por Cristo, só que eu estou tentando, pegar você pela mão, dizendo, vem caminhar, vem caminhar, porque Jesus, me mostrou o caminho, eu estou caminhando o caminho, não é um caminho fácil, esse caminho, é contra a nossa natureza, machuca os pés, a gente sangra, não é um caminho fácil, é um caminho estreito, mas é o único caminho, que eu e você, temos para a eternidade, então, em nome de Jesus, quando eu digo para você, venha, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like, vamos salvar as pessoas, vamos alcançar as pessoas, Cristo conta com você, eu tenho expectativa, de que cada pessoa, fica orando a Deus Senhor, que cada pessoa, que assista esse vídeo, tenha coragem espiritual, para vir aqui embaixo do vídeo, tem ali a palavra compartilhar, você clicar ali, vai abrir várias opções, você compartilhar no teu face, você compartilhar, no teu whatsapp, nos grupos de igreja, nos grupos da família, para os teus contatos, para você ser um missionário, uma missionária, junto comigo, vem pregar o evangelho, junto, juntos, nós vamos mais longe, nós vamos expandir, a pregação do evangelho, se você ainda não é inscrito, no canal, vem fazer parte, no ministério, e como que eu faço parte, desse ministério, é tão simples, aqui embaixo, tem um botão vermelho, enorme, inscrever-se, clique ali, depois tem o símbolo, de um sino, clique ali, depois na palavra toda, não demora, cinco segundos, gente, e você vai fazer parte, desse ministério, não importa a sua religião, todos aqui, são bem-vindos, todos aqui, são acolhidos, você é bem-vinda, bem-vindo aqui, esse ministério, olha, eu quero repartir com você, um texto, que eu acho, muito importante aqui, olha só, o Salmo 81, no verso 11, Salmo 81, no verso 11, olha só o que diz, mas o meu povo, não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso, os entreguei, ao seu coração obstinado, para seguirem, seus próprios planos, o verso triste, vou ler de novo, mas o meu povo, não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso, os entreguei, ao seu coração, obstinado, para seguirem, seus próprios planos, Deus simplesmente, entregou, naquele momento, Israel, para fazerem o que eles queriam, você já imaginou, o que aconteceu com Israel, não é? Você já imaginou, o que aconteceu, com as filhas, com as mulheres, com as crianças, com os idosos, não caia no mesmo erro de Israel, pare de desobedecer a Deus, a obediência é protetiva, a obediência é bênção, siga o que Deus quer que você faça, você vai estar seguro, quando eu falo para você, eu tenho que falar isso para mim, todos os dias, porque o meu coração, quer desobedecer, meu coração não quer obedecer, meu coração quer desobedecer, então, sabe, não é fácil para mim também, eu sei que não é fácil para você, é por isso que a gente tem esse ministério, porque aqui de manhã, no Bom Dia Jesus, no Boa Tarde Jesus, no Boa Noite Jesus, a gente vai orando, clamando uns pelos outros, a gente vai intercedendo, e a oração pode muito em seus efeitos, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, amigo, não sei seu nome, não sei quem é você, mas um dia eu e você estaremos juntos no céu, e aí você vai me dar um abraço, e vai falar assim, eu estava lá no Boa Tarde, estava lá no Boa Noite Jesus, eu orava, eu intercedia, eu compartilhava, eu fico tão feliz, quando eu vou viajando por aí, encontrando as pessoas na rua, e elas dizem, olha, eu compartilho com todo mundo que eu posso, eu louvo a Deus por vidas como ator, que se dedicam na pregação do Evangelho, que são pecadores como eu, falhos, erram, caem, você é incoerente, eu também sou, você peca, eu também peco, aqui não é, sabe esse papelzinho de, ah, porque eu sou santinho, não, aqui, a gente sabe, não adianta a gente ficar botando uma máscara de santidade, a gente é cheio de falhas, por isso aqui, ninguém julga ninguém, aqui, lógico, a gente quer acertar, a gente quer evitar o pecado, a gente não quer viver em maldição, a gente quer viver em santidade, mas a verdade é que a gente cai, mas quando você cair, você vai encontrar aqui, milhares de mãos para te erguer, aqui você não precisa ter vergonha, porque todo mundo aqui, sabe quem é, todo mundo aqui, é pecador, o que a gente quer, a gente quer que a graça de Cristo nos preencha, que o perdão nos alcance, que a misericórdia se renove, e que Cristo possa nos dar a vida que Ele deseja, nessa terra e na eternidade, querido Deus abençoe você, se esse canal te abençoa, você também pode apoiar esse canal, basta você se tornar membro, no computador é mais fácil, você se tornar membro aqui do canal, bem mais fácil, mas tem um botão enorme aqui, chamado Seja Membro, é um clube de benefícios, quando você apoia financeiramente, esse canal para que ele possa existir, para que ele possa alcançar mais pessoas, para que ele não saia do ar, a minha forma de agradecer você, é mandando minhas meditações escritas, eu mando para você essas meditações, então tenho certeza que você vai gostar muito, e se você é membro, parou de receber a meditação, clica no botão Seja Membro, porque alguma coisinha pode ter acontecido ali, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, eu te convido para juntos orarmos agora a Deus. Bom Deus, o Pai que estás nos céus, obrigado por essa oração da tarde, obrigado, porque estamos indo nadar em águas mais profundas, obrigado, porque o Senhor é o nosso Redentor e Salvador, obrigado, porque o Senhor nos guia e nos protege, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Redentor, obrigado, porque o Senhor está expulsando os demônios da nossa casa, obrigado, porque recebemos a tua graça, obrigado, porque toda maldição cai por terra, quando o Senhor se levanta, e pedimos que o Senhor se levante da nossa vida, abra o mar diante dos nossos pés, derrube as muralhas, que todo gigante caia diante de nós, pelo teu poder e pela tua graça, por favor Pai, nos perdoe o egoísmo, nos perdoe a vaidade, aquilo que temos errado, aquilo que temos falhado, nos dê forças para nos santificarmos, para que a nossa vida seja tua, queremos te obedecer, obedecer a tua palavra, obedecer a tua graça, portanto Senhor, fica conosco, salve-nos Senhor, esteja ao nosso lado, entregamos nossa vida a ti, Pai, cuida de cada um aqui, entregamos tudo o que temos, e tudo o que somos em tuas mãos, esteja ao nosso lado Pai, por favor, salve-nos hoje e sempre, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Querido Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, não se esqueça de vir aqui compartilhar, não custa nada para você, mas alcança vidas para Jesus, um grande abraço, e eu te vejo daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, no Boa Noite Jesus Inédito, está imperdível, 8 horas da noite aqui no Youtube, um grande abraço, e até lá. Amém.